Oi pessoal, mais um Ju novidades no ar e no vídeo de hoje é a terceira reforma da terceira boneca se você não assistiu as outras reformas, eu vou deixar o vídeo no link da descrição pra você assistir, tá bom? gente, a próxima vai ser essa, porém essa daqui gente, ela não tá suja, graças a Deus a única coisa que vai me dar trabalho é o que? O cabelo dela, porque você tá vendo, o cabelo dela tá na cara dela gente, então a gente vai ter que dar um jeito desse cabelo sair da cara dela, porque não dá nem pra ver o rosto dela olha gente, tá vendo? E vou colocar só a perna dela aqui e vou passar uma pranchinha no cabelo dela assim, eu vou passar uma pranchinha no cabelo dela, será que vai derreter, gente, esse cabelo, gente? será que vai acontecer com esse cabelo? Já deixa bastante like nesse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe! Segue a gente também no nosso Instagram, que é esse aqui que está aparecendo então bora lá, vou colocar a perninha dela e vou pegar a pranchinha e vou passar nesse cabelo dela pra ficar liso o cabelo dela gente, comenta aí se você acha que vai dar certo eu passar a pranchinha no cabelo dela, gente, comenta aí agora, gente, é agora, é agora gente, e um passe de mágica passei a pranchinha no cabelo dela, olha gente como ficou linda ficou linda, não é? é, mentira, gente é uma pegadinha uma pegadinha porque eu tinha passado pranchinha? até meu marido acreditou gente, não tem como passar a pranchinha, tá gente? não faça isso, só foi uma brincadeira se a gente for passar a pranchinha no cabelo dela vai derreter, vai estragar então não passe, não use pranchinha no cabelo das suas bonecas senão vocês vão estragar, tá? eu coloquei só uma peruca dela olha só, gente como ficou linda, ela de peruca e aí, será que a Ana Luísa vai gostar de brincar com ela? vamos ver a Ana Luísa a reação da Ana Luísa então, pessoal, esse foi o vídeo e tchau! 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 Tchau!